o Padre Pio fez profecias a respeito da Segunda Guerra Mundial Olá amigos e amigas associações já filha meu nome é Odério Gutiérrez e esse é o nosso programa Padre Pio hoje eu vou ter que falar em política não tem jeito né às vezes eu brinquei dizendo vou ter que falar de política porque o Padre Pio fez os comentários mais truculentos a respeito do comunismo dos comunistas etc e aqui a proposta segunda guerra eu tenho uma matéria maravilhosa escrita pelo Reiso Alegre é que é um jornalista de mão cheia um biógrafo do Padre Pio também espetacular só que é falar de política com as profecias que o Padre Pio fazia antes das coisas acontecerem que depois nós pudemos comprovar que aconteceram de verdade né porque era a da Segunda Guerra Mundial que será que ele falaria das de hoje da se falou sempre na Terceira Guerra Mundial que hoje a gente vê que é um pouquinho diferente do que eu podia se imaginar né os que imaginavam que ia ser combateios metralhadora tiros trincheiras talvez hoje estão vendo que as coisas mudaram pouco ficaram mais terríveis até com aparência de não serem tão terríveis quanto as guerras anteriores mas enfim e esse é outro assunto vamos entrar direto aqui então nosso Padre Pio não deixe depois se você gostar de dar seu like de compartilhar se inscrever no canal inscreva-se no canal é para você ficar sempre sempre sabendo de coisas maravilhosas que nós vamos contar do seu texto Padre Pio e maravilhosa dessa vez nós vamos falar então dessas profecias sobre a Segunda Guerra Mundial no convento durante aqueles anos abordava-se com frequência em conversa o tema da guerra os frades perguntavam a Padre Pio como esta acabaria e ele sempre falava da derrota para para a Itália olha que impressionante o Padre Pio não tinha torcida não hein vamos ganhar nós aí tá eu vi que aquilo ali era uma aquela Segunda Guerra ela era feita contra Deus contra a igreja etc etc e não podia torcer né e a gente fica aqui no jeito de as tantas ferrotestas sente havia uma torcidinha né que não envolveu o Padre Pio mesmo quando as ações militares alemãs pareciam por exércitos em demandada Padre Pio afirmava decidido Hitler não vencerá e olha só que impressionante ninguém era capaz de fazer essa essa previsão porque a Alemanha tava passando de rodo em cima da Europa toda né que a Alemanha conquistava Europa é como a facilidade tremenda com as famosas britskrieg aquelas guerras feitas assim com rapidez imediata tomavam o país destruíram o país marchavam e pôs hasteavam as bandeiras nazistas e pronto mais um deles né bom no entanto é o mesmo uma época em que os exércitos que os alemães tivessem ganhando pode produzir a Hitler não vencerá e é um bicho capuchinho queria apresentava a evidência contrário aos fatos que as eram bíblicos que diziam mas Padre Pio veja isso veja aquilo e fez ele ele respondeu excelência nós não venceremos se vencêssemos a vitória a cernosia dada como castigo claro que a Itália tava apoiando a Alemanha com fascismo de Mussolini né que fascismo nazismo comunismo é tudo igual apesar de que os nazistas os comunistas quer dizer que os nazistas são os que são anticomunistas não tem nada a ver porque basta ver que na hora que eu vou fazer a divisão da divisão das alemanhas né ou essa é uma coisa que eu vi lá no museu que havia na Alemanha da divisão eles continuaram usando os mesmos uniformes dos nazistas os mesmos métodos todos os meus sistemas mas isso é igual não me vem alguém conversa você tá desinformado sempre tem sempre tem um um sujeito mas é que eu não quero me prolongar para mostrar isso tá certo então excelência nós não venceremos se a profecia em e vence e se vencêssemos a vitória ser usia dada como castigo eram duros os seus juízos sobre Hitler e Stalin ou seja Stalin comunista Hitler nazista são dois diabos Nero olha o que ele vai dizer Nero ao lado deles não passava de um pecadorzinho qualquer certa noite em 1939 Padre Pio estava com seus confrades que falavam precisamente a guerra imagina que naquela época esse era o assunto do dia da noite toda hora o assunto era a estratégia militar da Alemanha de uma estratégia fenomenal um poder bérico monstruoso já com aviões modernos para época tanques mais brutais balões inclusive bom um deles um dos frades estavam lá diz que os alemães deveriam ter a mais brilhante vitória militar Padre Pio que era de opinião contrária replicou não é possível que eles eles vençam pois Hitler é manifestamente contra o Papa e é um defensor fanático da religião do sangue e não tinha meias palavras para falar tal como os antigos profetas ele apontava sem temor nem hesitação como causa da derrota a atitude de aberto posição de Deus a Deus quer ver quem se opõe a Deus não pode vencer ele pode parecer que está vencendo mas ele é derrotado quem é quem vai derrota quem vai derrotar a Deus quem tem jeito pobres os idiotas que acham que isso pode acontecer né idiotas propriamente em 1941 a mesa estavam todos comendo né comentavam o ataque do Japão a base americana de Pearl Harbor e os frades diziam que os Estados Unidos seriam vencidos como se sabe naquele tempo Alemanha Itália e o Japão formavam famoso eixo como é chamado né Padre Pio retorquiu nós não venceremos eu não vejo porque cargas d'água havia um dia de chegar a vitória a quem se opõe ao Papa e blasfeme público contra a Virgem impressionante impressionante vocês vão ver que tem muito mais tem mais coisas tem é meu Deus e em 1942 quando as tropas italianas e alemãs perderam a cidade de Tobruk na Líbia o padre comentou o fato com os seus confrades olha o comentário que ele fez não é não era um comentário qualquer ah tá vendo tão perdendo viu só deu errado etc tá bom as tropas alemãs italianas perderam a cidade certo de Tobruk ele disse não reconquistaremos Tobruk nem sirenaica em seguida bateremos em retirada até Benghazi e depois até o deserto depois até Trípoli depois até a Sicília e finalmente até a Itália quer dizer ele deu o trajeto das tropas alemãs né depois dessa dessa derrota em Tobruk o trajeto deles até voltar à Itália ele quando ele fala Sicília tinha quer dizer aquela a ilha né da parte que tá no na ponta da bota e depois passariam para o continente né é e foi o que aconteceu impressionante os confrades riam e pensavam que ele estava exagerando por causa da versão que sentia por ir por Hitler e nos dias seguintes no dia seguinte um deles perguntou-lhe e sofreremos realmente as desgraças de que falaste ontem à noite vai acontecer aquilo que você falou o Padre Pio assumindo um ar sério respondeu infelizmente tudo isso acontecerá e algumas coisas ainda piores que era ascensão do comunismo é uma força tremenda depois da guerra certo e contou o Padre Carmelo durante certo dia vi no jornal que a frente alemã já se dirigia para Moscou vi naquela notícia o fim da guerra então ele comentou olha só alemã já estando para Moscou aliás ali estava iria começar a queda da Alemanha a questão da da neve do frio a impossibilidade das tropas marcharem etc etc mas na época parecia o triunfo já estão baixando contra Moscou agora eles acabam com a Rússia e tal né e eles viam naquela notícia fim da guerra dirigir a Padre Pio e disse-lhe Padre a guerra acabou e Alemanha venceu quem disse perguntou ele o pessoal na torcida né de que acontece isso acontece aquilo eu me lembro que muitos vocês não eram nascidos mas muitos já eram nascidos na no tempo da guerra das Malvinas é uma verdadeira torcida use não agora agora vai ser a Argentina vai fazer tal coisa outros não a Inglaterra está mandando um comando especial e tem agora soltar um foguete especial era uma verdadeira torcida ninguém tava pensando nas o que que é melhor para causa de Deus o que que era melhor para causa de Deus né não isso não interessava interessava palpites né o que que é melhor para causa para causa de Deus as próximas eleições é isso que nós vamos perguntar se bem que muitas vezes a gente pergunta o que que é menos ruim para causa de Deus essa essa eleição infelizmente bom então e o Padre Carmelo disse a guerra vai acabar a Alemanha venceu quem disse perguntou o Padre Pio ele ele respondeu no jornal e o Padre Pio replicou lembre-se de que desta vez Alemanha perderá guerra sairá mais mais derrotado do que da outra vez Olha que impressionante é profecia profeta era o dom do profetismo que aliás é um dos bons que eu deixei de colocar naquela listinha do outro vídeo que eu fiz outro dia bom e ao que eu retorqui os alemães já estão perto de Moscou o Padre insistiu o Padre Pio ainda ainda tenta contra-argumentar acrescentei se a Alemanha perder a guerra quer dizer que a Itália também a perderá aliados né e o Padre Pio respondeu primeiro é preciso ver se terminaremos a guerra juntos e quer dizer quem disse que vai terminar a guerra da Quaremanha junta da Itália e em outra ocasião Padre Pio disse explicitamente a Itália perderá a guerra por misericórdia de Deus não pela sua justiça que é que impressionante isso aqui é mas Padre respeita perguntou frade como é possível perder a guerra por misericórdia e não por justiça e ele o Padre Pio responde a Itália perderá a guerra por misericórdia de Deus o que se a vencesse com a Alemanha os alemães terminada a guerra calcar nos iam aos pés e enquanto falava bateu fortemente no chão com o pé direito e ele tinha uma clareza do que aconteceu na segunda guerra total e era mesmo o que aconteceria a Alemanha pisaria porque a Alemanha estava pisando a Europa inteira porque que não iria pisar nos aliados aliás é coisa típica de nazista e comunista né é matar os amigos né é logo que logo ele sobe ao poder mal de setor matou vários que eles eram da corviola dele o o coreano famoso lá também matou vários etc e tal então por quê porque eles não querem ter em volta ninguém que eles acham que possa trair né e Hitler também e durante uma manifestação na Piazza Venezia em Roma algumas mães ofereceram seus filhos pequenos precisam que a que pouco chegava o fanatismo né esses dasistas nasi fascistas e etc o amargurado Padre Pio quando soube disso comentou e trata-se de um pecado grave os filhos oferecem-se a a Deus não há um homem logo verão para onde ele os conduzirá e Mussolini pagará caro e isso diz pelo Padre Pio hein minha gente e aconteceu e se tudo que ele previu aconteceu tudo que ele paga lá e essa terra e depois não sei não é não é provável que não tenha sido caro no lado de lá também não ou meus amigos essa história hoje eu ia falar de política foi na segunda guerra né política que a vista pelo Padre Pio do ano e você que ainda não está inscrito porque 50 por cento de quem tá assistindo esse vídeo aqui não é inscrito eu acho um absurdo que você que não é inscrito né mas você seja sei lá contrário a tudo isso aqui você esteja só espionando também mas se você estiver aqui para conhecer o Padre Pio para saber do Padre Pio inscreva-se no nosso canal acione o Sininho não só para receber os avisos mas também para ter o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira seu nome seus pedidos suas intenções cada vez que você compartilhar o nosso canal você você estará incluindo essa pessoa compartilhada na missa na missa da próxima quinta-feira então coloque aí no 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 vocês viram onde aquela senhora que recebeu o Padre Pio pelo zap né que que aconteceu com a vida dela mudou tudo por que que você também não coloca no seu zap whatsapp mas que o pessoal chama de zap coloca aí no seu zap esse vídeo outro vídeo qualquer do Padre Pio né mas gente vai ficar curioso quem era o Padre Pio que iniciou esse santo sendo a nossa época caramba ele morreu eu ainda tava vivo muita gente vai ser assim não é maravilhoso aí então não deixe de fazer isso não deixe de fazer de pensar seriamente em ser um filho protegido Padre Pio também se você abrir aí nessa parte mostrar mais aí na descrição do canal você vai ver todos os os links para você como você pode ser filho protegido Padre Pio como você pode fazer para se inscrever para que seja avisado todo vídeo novo que sair você seja avisado por e-mail mas dá uma olhadinha sempre na caixa de spam porque muita gente diz que eu não tô sendo avisado vai na caixa de spam diz que não é espanha aí você passa a receber tá bom meus amigos eu deixo vocês agora com a ave maria um por todos todos por um e com a bênção espetacular do profeta do profeta Padre Pio salva Maria e até a próxima a ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e não me dá para da filha hora de respirar a santa coisa assim ser o dado de jovem maria muito cebola na alta sorted 1 1 1 n Amém.